Música Os deputados aprovaram em plenário os projetos que tratam da reforma da previdência dos servidores públicos estaduais. Tanto a proposta de emenda à Constituição, quanto o projeto de lei complementar, foram aprovados com a maioria dos votos. As mudanças na previdência dos servidores foram propostas pelo governo estadual. Segundo a justificativa apresentada pelo Executivo, o objetivo é buscar o equilíbrio fiscal do sistema previdenciário, que atualmente arrecada menos do que gasta com a aposentadoria dos servidores. Entre as mudanças aprovadas está a contribuição de 14% sobre o salário, que passará a ser cobrada também dos inativos e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. Outra mudança está na idade mínima de aposentadoria, que sobe de 60 para 65 anos para os homens e de 55 para 62 para as mulheres. O líder do governo no parlamento, o deputado José Milton Schaeffer, falou sobre a aprovação. Nunca faltaram nessa casa, semanalmente, a presença de diretores do governo, de secretários de Estado, tirando dúvidas, debatendo, ora com deputados, ora com funcionários. Se eu tiver que dizer que essa foi uma reforma da Previdência do diálogo. E ela amadureceu durante essa passagem aqui pela casa, que teve a sabedoria de fazer um calendário e ouvir democraticamente cada segmento da sociedade catarinense nesse período. Do lado de fora do parlamento, dezenas de servidores manifestaram a posição contrária aos projetos de reforma da Previdência. Dentro do plenário, alguns deputados também criticaram as propostas e apresentaram emendas para alterar os textos, mas todas foram rejeitadas pela maioria. A bancada do Partido dos Trabalhadores votou unida contra a iniciativa do governo estadual. Bom, nós sabíamos que era muito difícil de nós conseguir segurar essa reforma da Previdência. Nós tentamos propor emendas a essa reforma para amenizar as perdas que os servidores públicos estão tendo. E essas emendas tratavam justamente de, pelo menos, proteger um pouco aqueles que ganham menos, aqueles que já têm dificuldades, que têm, a partir de amanhã, 14% do seu salário reduzido por conta da contribuição. Mas, infelizmente, não deu, nós não conseguimos segurar, não conseguimos rejeitar essa reforma, mas isso também não vai nos tirar a força e a vontade de lutar para defender o povo, defender quem mais precisa. Com a aprovação em plenário, agora a emenda constitucional será promulgada pelo parlamento e o projeto de lei complementar será sancionado pelo governador do Estado. Esse canal de diálogo foi muito importante para a aprovação. Por quê? Porque muito do conteúdo que veio no texto original do governo sofreu modificações ao longo da caminhada aqui no parlamento, ao longo do cumprimento desse cronograma que nós estipulamos. Mas a boa conversa, através dos nossos relatores e, acima de tudo, das comissões com o governo do Estado, permitiu que nós encontrássemos um texto mais razoável dentro de todo o contexto e permitindo com que a gente consiga encontrar o objetivo principal, que é gerar essa economia para Santa Catarina, mas, acima de tudo, gerar a garantia para o servidor público catarinense que ele terá os seus vencimentos, quer seja agora ou na sua aposentadoria, garantidos pelo governo catarinense.